A arte de não reagir a cada coisa, que acontece ao seu redor. O instinto impulsivo do homem, é reagir violentamente contra circunstâncias que não o afetam positivamente. O conceito de vingança remonta à idade da pedra, quando os humanos tiveram, que sobreviver contra todas as probabilidades, para sobreviver num mundo cruel. No mundo moderno de hoje, no entanto, esse tipo de abordagem pode levá-lo atrás das grades. Não, mas falando sério, você já pensou como poderia pular as fases momentâneas de reação violenta para uma vida feliz? Pensar em buscar vingança, ou reagir profusamente não leva a um resultado feliz no final. O mantra secreto, de acordo com estudos científicos, consiste em apenas quatro palavras, não reaja, seja proativo. Agora, você pode se perguntar como isso terá um resultado positivo do seu lado. Reagir de forma imatura leva você a uma espiral de mais decisões e ansiedade. A aura de negatividade envolve sua mente, e você fica para trás se perguntando. O que mais eu poderia ter feito? A resposta é simples, seja proativo. Quando você bate em uma parede de tijolos durante um esforço pessoal, nunca deve tentar forçar seu caminho através dela. Em vez disso, encontre uma maneira de contornar isso. Pense nos prós e contras das probabilidades e encontre uma solução. Isso sim é ser proativo de uma forma sólida. Sentir-se em paz consigo, mesmo é honestamente o sentimento mais subestimado do mundo. A única maneira de realmente fazer isso, é não reagir a tudo e qualquer coisa, que esteja incomodando você agora. Aceite o fato de que você nunca pode trazer uma mudança permanente para um problema trivial sozinho. A vida é uma mistura de resultados positivos e negativos. Se você conseguir filtrar a negatividade, e o drama clichê de sua vida, e se concentrar em seus objetivos pessoais, e no ambiente de pequenos atos de amor ao seu redor, a tarefa se tornará muito mais fácil do que parece. Depois de treinar sua mente, para contornar a parede de tijolos de dramas mesquinhos e brigas do ego, você pode se parabenizar de todo o coração. Afinal, você acabou de decodificar o mantra supremo da autossatisfação. Claro, você pode nunca conhecer os detalhes de algumas circunstâncias desnecessárias e cheias de drama, mas você alcançará aquele nível de sua mente espiritual, que nunca se perde na vida, perseguindo a tão almejada noção de sucesso, a felicidade eterna. Portanto, toda vez que sentir vontade, lembre-se de que nenhuma reação é a melhor reação. Gratidão. Namastê.